Dessa vez, eu retorno aqui com o Terraria junto com o pessoal. E aí, pessoal? Olá! Olá! E aí? Ah, boa. E o Aka, ele está com tinta de Void, é isso? Ou não? Estou Voidiano aqui. Entendeu? Por causa da tinta dele é Void, eu acho o nome. Não é isso o nome? Deixa eu ver. Acho que não. Acho que é negativo, Dai. Negativo. Quase isso, né? Quase isso. Não sei onde arrumei isso, não. Mas arrumei. E aí, nós fizemos uma... A gente pode sair daqui, por favor? Pelo amor de Deus, não aguenta mais matar isso aí. Vai! Tem muitos bichos, cara. Aqui a gente está teleportando tudo, velho. A gente pode descer. A gente fez uma casinha aqui. Olha o tamanho desse... Olha o tamanho desse bicho. Bacanagem. A gente fez uma casa bem básica. A gente vai explorar aqui. Cuidado com as abelhas. Não mexa com as abelhas. Cadê bom? Não tem nada. Peguei. Abelha. Tem uma abelha ali em cima. A minha arma até que é meio efetiva. Tem muitas abelhas aqui. Cara, essa formiga é muito tanque, velho. Cara, tem um baú aqui? Não. Acho que aqui a gente já passou por aqui. Tem uma entrada de abelhas. Aqui nós já tinha... É, acho que a gente já explorou. Porque tem tocha aqui, aparentemente, né? É, a gente tem que ir só ir mais fundo e tal. Aqui, onde... O respaldo da abelha era aqui, ó. É, foi aqui que a gente morreu pra abelha, você lembra? Gente, não... Não matem as colmeias. É. Eu tô atirando as duas delas. Relaxa. Vamos lá, Chalma. Se vocês... Se vocês for aqui no mel, vocês conseguem recuperar a vida mais rápido. Então, ela não tá mais aqui. Geralmente ela fica aqui, o spawn. Pra quem não sabe, não conhece. Fica nessa coisinha em bloco... Você consegue quebrar com qualquer coisa, assim. Tipo... Se você der um tiro, você quebra. Por isso que a gente spawnou sem querer. Não foi sem querer. Foi por querer. O pior é isso. Tá. A ideia é tentar achar um outro disso aí, né? O Arcanthus falou... Não, fica tranquilo. A gente mata aqui fácil. Pois é. Tipo... Acho que teve... Acho que teve alguns segundos que todo mundo ficou vivo nela. É. Depois... A gente quase derrotou ela, pra falar a verdade. Era uma... Com arma... Com arma dura, no caso, né? Achei um baú aqui. Sim, sim. É... Vamos fazer o seguinte, então. Pra respeitar... Respeitar não. Fazer o seguinte. Todo mundo olha o baú aí. O último que olhar, pega as vitas. Au, au, au. Pra todo mundo poder ver os baú. Ah, não tem baú. Nessa casa. Ali embaixo? Eu fui o primeiro, no caso. Deixa eu ver aqui. E assim, todo mundo vê as coisas que a gente pega. Cara, a minha coisa não saca nada. Eu posso pegar um ouro? Mas... Mais um... Uma relada que eu levo, eu morro. Já? Sim. Seria uma pena se a gente não tivesse healer. É... Seria uma pena. Que pena que não tem healer na party. É... Todo mundo já olhou o baú? É... Eu já olhei esse baú aí. Uou! Ali, Flares Gun, Flares... Agora, eu tô... Eu tô morrendo. Uou! Vamos seguir o trem... O trem do trem, que sempre leva pra algum lugar. Tem outro baú aqui, mas... Não tinha... Tem um... Tem um... Coisa aqui, ó. Quase nada. Um Life Crystal. Onde? Opa, onde, onde, onde? Eu tô com 200 de vida. Alguém... Alguém... Alguém tem menos de 200 de vida? Por favor. Com isso, a gente... É... Cada um tinha um Life Crystal no início do episódio, tá? Alguém tem menos de 200 de vida? Tenho 160. Eu tenho 160. Eu quero o meu que eu tinha. E vou ficar com 180. É... Eu vou... Oh! Oh, crap! Oh, crap! Eu ia jogar pra você. Isso! Boa! Boa! Eu acho que não é assim que joga. Sorry! Eu vou deixar o bicho aí. Eu tenho... Eu tenho 220 de vida agora. Vê se jogar... Opa, eu comi. Cadê o bicho? Aqui. Vocês tá ligado que vocês podem andar nessa parada aqui, né? Uou! Eu perdi meu coração agora. Oh, crap! Perdi 5 de gold. Eu cortei 220 de vida. Com 220 de vida. Tem um bagulho com esse aqui, tá vendo? Tem uma Armored Piranha ali. Aqui, ó. Aqui. Vamos... Esse mod, hein? Olha lá o que que me matou. Foi aquela trench ali. Vou lá tentar pegar o ouro. Vou te falar em... Alguém tem... Aí... Hum... É, eu preciso que alguém venha aqui pegar a bagulhex no... No baú, tá? Porque eu tô com o inventário cheio já. De roubar o outro. É... Eu tô sempre... Alguém coloca um porquinho em algum lugar aí, por favor. Agora, acabei de perder... Alguém tem um porquinho aí, guardado? Não. Eu acho que eu tô sem. Eu tô descendo... Estou descendo de pra baixo. Eu desci aqui justamente pra pegar minha... Meu gold de volta. Ô... O Void... Coisa não tem um porquinho? Não. Deixa eu olhar aqui. Meu Deus. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui, só tem um pouquinho. Errou no México. Eu sou vegano, não é? Ah... Eu tenho, peraí. Coloca aí nessa plataforma aí pra gente, pra nós. Aí, 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 todos vocês tiverem itens, vocês podem colocar lá. Ah. Eu tenho que colocar nessa plataforma. Olha o tamanho daquela abelha. Depois de tchau. Tá vinguinha. É o seguinte, eu vou colocar... É, não precisa. Alguém pegou as coisas que estavam naquele baú lá? Depois não esquece de quebrar... Não. Eu deixei pro Void. Ah, meu Deus. Eu não tenho nada de interessante. Opa, life cresceu aqui, quase que eu não pego. Eu fui até o final do trilho e não achei nada, mas tem umas entradas. Alguém tem menos de 180 de vida? Eu. 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 Mas eu já tô... Ah, não. Não tô aqui. Eu tô com 180. Eu tô com 160. Você tem menos do seu bagulho? Eu usei já. Ô, louco, cadê você? Sei lá, por aí. Alguém pegou o baú da árvore aqui? Difícil passar aqui. Não. Ô, louco, tem um baú aqui. Haha, olha só, tem uma shotgun. Ah, não. Ô, 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 ô. Como é que eu saio do carrinho mesmo? É... Não lembro. I.R. É isso mesmo. Um baúzinho aí, senhor. É. Olha o fino da... Sai! Olha só a arma que eu achei, Void. Cadê? Tô indo aí. O quê? Tá porra. Eu vou rodar pra tu porque você é o ranged, mas ela não é tão forte não, tá? O que que tem pra cá? Vocês viram alguma coisa? Porque a arma é mais forte. Só que essa arma, ela tem um... Ah, o crap. Oh, o crap. Oh, o crap. Oh, o crap. É só uma abelhinha. Isso aqui é um... Só dá uma mordida. Eu acho que é bom pra matar as abelhas, por exemplo. É, é bom pra matar as abelhas. Ou o bicho que você quer se afastar, você dá isso aí, ele dá um knock-up muito bom. Que show. Em geral, essa arma aí é muito boa se você pega lá no começo, cara. Cara, parece que tem alguma coisa ali, ó, brilhando, tá vendo? Onde? Tô. Nem cima. A gente tem que achar uma outra colmeia. É um vazinho normal. É, tem um vaso estranho ali. Vamos lá ver o que tem lá. Tá, vamos... Vamos se separar, então. A gente consegue explorar mais coisas, fazendo assim, pelo menos, né? Não, não. Vamos andar junto com o Void. É o seguinte, se alguém ver mel... Sei lá. Passa... Tinha um timão? Timão não, um pool. Tem nada ali. O que tem a ver o timão, gente? Meu Deus. Tem um prato ali, mas acho que a gente nem pega mais essas coisas, né? Não. Se quiser pegar, mas... Eu achei um baú, eu achei um baú. Olha só. Depois vocês vêm aqui onde eu tô, tá? Eu vi, eu tô aqui em cima. Pulei aqui pra... Mas não vi na... Não vou deixar. Olha o bichinho ali. Onde vocês estão? Ah, vai ver. Olha na puta que pariu. Estão mudando-se. Mas eu achei... Basicamente na jungle você tem um... Eu não sei como é que é o nome dessa parada aqui. É tipo uma casa, que você acha. Não é uma casa. Eu acho que é templo que se fala essa parada aqui. Você acha a bruxa? Ó, aqui tem um baú. Ó, 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 Arcan, o que que é isso aqui? Quanto bicho, velho. Nossa, eu peguei... 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 Só eu que não acho coração. Praera. Eu sou em coração. Boa, deixa a sua voz pegar. Mas eu não peguei não. Meu Deus, quanto bicho, sai. Tá com você aí, moço. Zueira, quem é que tá com menos vida? 160, eu tenho. Eu tô com 200. Vem, Arcan, pega aqui a vida. Eu acho que eu vou morrer aqui. Então, vê se vocês vão achar... Depois a gente se reunir, vamos ver se a gente acha... Mel, ok? Qualquer lugar que vocês verem mel... Ué, mel não era aqui? Achei... Achei jungle spores aqui. Então, a ideia é achar um... É... Geralmente onde tem mel, você vai achar um... Uma... Não, mas é que vocês estão perto desse outro... Para a parada aí. Mas é um novo kazuma que deu a gente ter que achar. Ó, se o Veora a gente não precisa. Mas é quase tão valioso quanto o Gold, né? Então... Ah, achei um coração. Olha lá. Bora usar o negócio aí que o Arcan já tem a vida dele. Bora, Tchisco. Vê se a gente acha ouro. Opa! Ó a ouro aqui, você deixando passar, pô. Ah, não sei de ouro. Só lembrando que ouro não é mais útil, né? Só... De 100. Apenas a gente pega porque... Ouro é sempre útil. É tradição. Ó, ninguém. Por que vocês não pegaram isso aqui? Eu vou usar isso aqui que tá cheio. Ah, sei. Eu deixei pro Void pegar. Ó, Void. Ó, uma armadilha. Ops. Que pena que eu não... Não vi isso antes. Nossa, eu tô... Tô com uma bag full aqui. Sei lá, pro Void. Achei uma armadilha. Últimas palavras do Arcan. Olha, uma armadilha. Morri. Negócio em vermelho ali do Void. Vamos ver o que tem pra cá. O que vocês estão fazendo aí? Tranqueira aqui. Pô, eu morri, fui lá pra casa. Ah! Então, tranqueira. Só não vai deletar as coisas que você pegou na Django, né? Tipo, Django Spore. Ah, tá entendi. Jingers. Ah, tá entendi. Que que é? Que que é? Que que é a porra? Olha aí o bicho. O que que é isso? Ah, tem um baú ali dentro. É. Estou pegando todos os baú, mas não estou achando nada de muito interessante. Isso aqui vai ajudar a gente, sabe? Vai, tá quase invisível, me batendo. Você viu Django Spore, né? Essa coisinha aqui. É, peguei. Django Spore, guarda o Stingers. Que dá mais pra guardar. Sei lá, T dá pra guardar. Essas Pedals. Aqui, aqui, eu acho que é Silver War. O que que é isso? Olha a magia. Tem um baú aqui na água. É. Ó, tem um item aqui, se alguém quiser pegar, tá? Acessório. É bem bom. Eu acho bom. Que item que é? Esse baú aí. Se tiver espaço, pegue, né? Que giminação, é? É da hora. É o Ring of Regeneration? Olha o vinho do Tio, se foi envenenado, vai morrer. Pesca, não morra. Cadê as vidas? Cadê as poção? Ah, tem outro baú aqui. Ah, eu tenho poção, acho. Aperta aqui. É. Eu já tenho um dessa. Consegui, consegui. Agora tá no cooldown. Alguém ainda viu aqui de água? Ó, tem uma casinha embaixo de água aqui. Tô sempre. Ah, inclusive aqui a gente fica bem perto de onde a gente explorou, né? A personalidade explorou um pouco do lado do outro. Você que tá explodindo aí? É. Olha, olha a água aqui. Ela não tá descendo. Ela tá descendo. Porque tem muita água. Aqui é, ela demora. Não, aqui do lado. Não, aqui do lado. Não tem nada aqui. Não tá descendo nada. Cara, tipo, comer aqui é bom. Nossa. Eu acho que a vazão dela aqui é pequena. É. Cara, eu vou cair aqui. Tem mais. A água não tava descendo aqui. Agora desceu tudo. Não, tem água aí. Tá de boa. É por causa que às vezes dá... Dá pouco aqui, ó. Abre aqui, ó. Abre aqui. Ai, meu Deus do céu. Sai daqui. Sai daqui. Cadê meu coração? Nossa. Achei uma armadilha. Hum. Ah, achei um espelho mágico. Eu acho que... Espelho, espelho meu. Achei uma armadilha. Eu acho que corações explodem quando você joga uma dinamite. Ô, Arcanthus. O quê? É... E um metalzinho verde. Um ore verde. Vou ali pegar ele. O que é? O ore ou... Ah... Esmeralda, eu acho. Não sei. É um negócio verde ali. Não, não é gema. Não parece ser gema. Não é gema? Vê o nome dele aí, então. Você consegue coletar. Tô chegando nele ali, já. Pô, cara. Nada de... De casulo da abelha. Desgraça, mano. Tô explorando aqui pro outro lado, né? Senão não fica todo mundo aí junto. Tô lento. Tô lento. Tô lento. Você era um jungle spore dentro d'água. Ele tava estranho. Ah. Meu Deus, eu vou morrer. Ah! Tá daqui, abelha. Quase morreu de uma abelha na água. Como que uma abelha tá me atacando na água, velho? Abelhas marítimas. Velho, você voa. Então. Mas, cara, mas eu explico. Eu tenho asa. Então. Tem asa, eu consigo voar. Isso aí é... Não importa se tá na água. Lógico. Meu Deus, quanto bicho. Nossa senhora. Tá, porra. Ai, tá vindo as abelhas. Ah, tá vindo as abelhas. Corre. É a bomba. Meu Deus. Não é pra jogar fora. Tô jogando fora. Olha quanta formiga, velho. Meu Deus, velho. Quanta coisa. Olha aqui, abelha. Eu peguei um gold de tanta formiga que eu matei ali. Incrível. Nossa jornada pra achar casulos, não achamos nada. Ah, não estou confuso. Vamos, então, tentar suminar o evento do Goblin. A gente pode pegar alguns itens legais lá. Já que a gente não conseguiu achar o que a gente quer, a gente pode tentar procurar em office aí. Tipo, dar uma explorada em off, na jungle. E ver se a gente acha um casulo pra tentar suminar a abelha de volta. Peraí que eu achei um baú aqui. Não acho nada. Ah, Alcantos... Alcantos arrumou. Porra, Alcantos. Esperava mais. Não, mas sou eu. Achei outra band of forever aqui. Hum, de boa. Dá pra craftar essa band com outra coisa e... Que ele regenera a vida e mana. Mas, gente, não é tão útil pra todo mundo. Bom. Ai, meu Deus do céu. Essa asa, velho. Essa asa, cara. Ó, como é isso, cara? Ela não voa. Mentira. Mentira, hein? Você tá na água? Caralho. Só na água dá pra voar. Vamos lá, Azica. Vamos lá, Azica. Eu me esqueço que eu tenho double jump. Sou muito burro. Fala assim de você. Olha uma armadilha, galera. Como morrer pra uma armadilha. Ah, tibias. Olha, vocês estão ali embaixo. Como vocês chegaram ali? Pois é, não é que vocês estão. Uhum. Ah, aqui. Uou! Cheguei, cheguei. Cheguei e tem lava. Cara, na boa. A gente vai chegar no inferno e continuar por aqui. Esse não é os planos, mas a gente tá quase lá, cara. Convenhamos. Ué, eu não queria, mas já que nós estamos aqui, fazer o quê? É, ué. Você não queria ir pro inferno? Só isso, um pouco mais. Eu fui um bom menino. Cara, eu achei que era o inimigo essa parada tua voando aí. Hum? Não, não precisa matar ele não. Relaxa. Faz o seguinte, já que tu tá aí, coloca aqui, ó. A gente tava inágua aí. Coloca o porquinho aí de volta. Vai gostar do meu porquinho lá, não. Eu tenho um problema sério com esses porcos aí. Uou! Foi isso. Cara, você viu esse tiro de sniper? Cuidado com o porco. Eu sempre coloco isso aí e esqueço esses porcos aí. Toda hora que eu vou me base, eu tenho que comprar de volta. Você esquece de pegar de volta? Aham. O que é esse negócio aqui? É... Algum minério? É nada, né? É o seguinte, é minério sim, mas eu vou explodir. Sai daí. Corre. Uou! Ai! Ai! Nossa, eu tô morrendo. Tô morrendo. Eu achei um minério que parece um doce, velho. Um minério que parece um doce. Cuidado que tem lava aí no fundo. Aham. A água transforma lava em obsidiana. Ah, é? Ah! E dá pra minerar isso? Tá minerando aqui. Pode. Essa picareta dá, mas tem aqui uma picareta específica. Ah, mas não dá minério. Dá sim, obsidiano. Obsidiano. Mas não é um minério. É um bloco. Não dá pra craftar ele, dá pra fazer algumas coisas com ele. Então essa porcaria, jogar esse negócio aqui, porque foda-se. Ah, tô na lua. É complicado isso aqui. Se vocês quiserem vir aqui, se não tiver nada... Ali embaixo tem uma casinha. Vocês podem vir pra cá, se vocês quiserem, tá? Fazer o que aí? Mas não dá pra ir ali pro fundo, não, recantos. O quê? Ah, tem um life crystal ali, ó. Do outro lado, tá vendo? Ah, não. Do outro lado. Do outro lado. É, o meu monitor não é de 1080p. Agora mesmo... Na esquerda, ali. E tem um bicho... Terraria, cara, é muito bom jogar com o monitor... Tipo, o próximo update que vai ter, a versão 1.3.5, eles vão adicionar uma parada que... Sabe, Terraria existe há seis anos e os caras não adicionaram isso aqui. Vou minerar pra frente aqui. Pra pegar o coração? Uhum. Pode ser. Coração? Tem um monte de bicho também, né? É, é. Abre só um buraco lá. Depois eu vou atirando aqui. Pra cá pra ajudar a gente. Deixa eu já chegar... Nossa senhora, o que foi isso? Tô matando. Calma aí. Ah, a gente tá pegando os bagulho aqui. Tem alguma coisa piscando ali, brilhando. Tem um bicho por aí. Não tem? É, pode pegar. Fica tranquilo aí. Uhum. Tem 220. Acabou alguma coisa? Acabou isso aqui, ó. Aqui, minério vermelho aqui de novo. É, esse minério aí, ele... A gente faz alguns itens de suporte com ele. Tá o seguinte, eu vou explodir aqui. Ficou uma estregadinha lá do outro lado. É, a mini estrela, tu quer dizer? Uou. Ah, esse aqui tá jogando ela. É, eu tô jogando. Estou jogando. Esses bagulhos brilhando. Eu tenho uma opção de... Ah. ...mine speed. Vamos tomar. Aê, viu? Nossa, que diferença. ...mine speed é bem mais rápido. Seria ainda mais rápido explodir isso aqui, na real. Mas já que você tá em dois aqui, vai bem de boa. Então a gente pode ficar aqui. Ó, ali tem lava. Tipo, aqui também é uma região boa pra achar coração. Que é bem apena. Ah, dali do outro lado tem ouro. Tem? É, né? Estamos chegando na lava, hein? Ó. Então, se vocês virem aqui... Oh! Cadê eles? Olha, eles estão mais pra baixo. Ah, vai, vamos lá. Você pode dar TP se quiser. Deixa eu ver o que tem nesse lado. Então vamos lá. Caramba, pula, cara. E aí, ajuda a nós aí na mineração. Não sei se tem alguma coisa ali. Tem ouro do outro lado. Tá, eu vou explodir. Eu tô sem... Eu tô sem... Eu tô sem... Eu vou explodir. Cara, eu vou ali do outro lado ver o que tem ali. Droga. Ele não quebra. Ah, ele quebrou. A Slim, ela sobe a água. Isso é muito estranho. Eu tô sem posição. Eu tô sem... Eu vou explodir. Você tá sem posição de recau? De recau da... De teleporte. Tá travado de novo aqui, viu? Aí, voltou. É por causa dessas explosões da água. Isso trava bastante. Ô, Tiesca, você tá... Tem um slime gigante ali, ó. É, aqui eu não tô vendo você se mexendo, não. Tiesca, você tem... Você tem recau? Tem. Então vai pra base que eu vou lá levar pra você. Eita, nossa. Tem que respeitar aqui no inferno, tá? Muito importante respeitar ela. Não tem regra. Se vocês verem algum demônio carregando um vudu, um boneco de vudu, cuidem pra não matar ele e cair na lava, tá? Senão vai somar um boss. Que não é pra gente enfrentar ele agora. Tá, eu tô... Ele não consegue matar e não é bom matar ele agora. Eu não consigo enxergar nada nesse jogo. Vou enxergar um boneco usando vudu. Uou. Cai na lava, morre? Com certeza morre. Dói um pouco. Só dói um pouco. Ai. Queimadura, assim, um band-aid. Tipo assim, uma acerta. É, isso que acontece. Ah, tem 13 de gold na lava ali. Ah, droga. Ah, velho. Agora já era. A lava me queima as coisas. Ninguém quer pegar 13 de gold? Tá lá, é rapidinho. Boa. Onde é que tá? Vamo ver. Caiu aonde? Caiu muito fundo na lava? Não, foi. Foi em cima do céu na plataforma. Pelo céu. Arkantas, eu nunca mais teleporto pra você, cara. É sempre frio. Sério, eu nunca teleportei pro Arkantas e tava de boa. Ah lá. Morri. Ah, se quiser. O objetivo era conseguir com orações pra depois ir pro inverno. O objetivo era derrubar tudo nosso ovo. É um tesouro no inferno. É. Conseguimos. Menção completa, galera. Mission accomplished. Mas então é isso, galera. A gente vai terminar por hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like aí no vídeo respectivo de quem você estiver assistindo. E até. Até a próxima. Falou. Até mais, galera. Psh.